Não quer me ter um O teu silêncio, ó Pai Mas é sorando E eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chã Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Não estivesse aqui Viver na superfície É o mesmo que morrer Por não te adorar É o mesmo que morrer Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Senhor Acalma o meu coração Apenas te adorando que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Sr. Senhor Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se forem para a presença